Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dar umas dicas do que assistir, então dicas de séries e filmes. Se você está em busca de algo assim, continua assistindo este vídeo. Bom, antes disso, como vocês puderam ver, eu finalmente retoquei meu cabelo. Eu fiquei 13 meses sem cortar e sem fazer nenhuma química no cabelo, então acho que esse foi meu recorde. Mas retornei na semana passada e adorei. E inclusive, se você não segue a gente no Instagram, aproveita e já segue, porque lá eu mostro tudo que eu uso em geral no cabelo. Eu já inclusive mostrei tudo que tem no meu box aí recentemente. Inclusive, se você também não tá inscrito aqui nesse canal, aproveita e já se inscreve, porque tem vídeo sempre 3 vezes na semana. E é isso, vamos pro tema de hoje então, que são filmes e séries. Eu tenho, na verdade, 2 filmes e 4 séries e meia pra indicar pra vocês. Tem algumas, na verdade tem um filme e uma série que são de Natal, então são perfeitos pra essa época do ano. E é isso, vou começar então com os filmes. O primeiro deles é esse que tem a ver com Natal e se chama Amor com Data Marcada. É da Netflix. E a história é uma menina que nunca consegue arranjar um namorado pra apresentar pra família, e a família fica enchendo o saco dela, etc. E um homem, ele é professor de golfe, jogador de golfe, enfim, não sei. Eles se conhecem meio ao acaso e acabam combinando de ser o par um do outro quando eles precisarem, tipo, ir em festas de família ou eventos sociais, enfim. E como esse filme é uma comédia romântica, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Que eles vão se apaixonar, etc. Mas o filme é muito divertido, engraçado, assim. Então se você quiser ver uma coisa que seja bem leve, meio boba, esse filme é perfeito. Eu gostei muito. E o segundo filme que eu também assisti recentemente e adorei é o On The Rocks, que é o filme mais recente da Sofia Coppola, que tem o Bill Murray no elenco. E a história basicamente é sobre uma mulher, ela é filha do personagem do Bill Murray, e ela é casada com um homem que, assim, aparentemente, à primeira vista, ele parece perfeito. Porque ele é bonito, porque ele é atencioso, ele faz tudo por ela, etc. Só que o pai, que é o personagem do Bill Murray, que eu inclusive adoro, começa meio que a... Colocamos as dúvidas na cabeça dela, se ele é realmente assim, tudo isso, ou se ele tá aprontando alguma coisa. E ela começa a ficar, assim, paranoica, pensando no que o marido pode estar aprontando. Então, eu não vou dizer mais pra não estragar a experiência de quem tá vendo, mas é um filme bem divertido também, eu gostei. E ele é mais leve também, tem uma trilha sonora que é super legal. Ah, esse é do Apple TV, Apple Plus, Apple TV Plus, já não lembro o nome, mas enfim, o streaming da Apple. E sobre as séries, já que eu comecei falando sobre um filme de Natal, vou falar sobre a série de Natal também, que é da Netflix, se chama Dash and Lily. Ela é muito levezinha, muito rápida de assistir, porque são poucos episódios, e cada um, acho que tem 20 minutos, meia hora, enfim, dá pra assistir, assim, num final de semana. E é mais adolescente, assim, então se você gosta desse tipo de conteúdo como eu, assista, porque eu achei fofa. É a história, então, de uma menina, ela ama muito Natal, e ela resolve fazer uma brincadeira, tipo, de pistas, assim, pra ver se ela conhece alguém nessa época. Então, ela escreve essas pistas num caderno e deixa numa livraria. E aí, a pessoa que pega o caderno é um menino, que é o Dash, que detesta o Natal. Então, eles começam a meio que se corresponder pelo caderno, até que eles vão se conhecer. Achei muito fofinha. Quero indicar também This Is Us, que é uma série que está, se não me engano, na metade da quinta temporada. Eu assisti até o final da quarta, que é o que tem no Amazon Prime, mas tem gente que eu sei que já está assistindo a quinta, enfim. Mas como esse é o serviço que eu uso, então eu vou ter que esperar, acho, até sair a quinta, ou não. Vou dar um jeito de assistir, enfim, ainda não sei. Mas é uma série que está aí na sua quinta temporada, ela vai terminar na sexta. Então, quem não assistiu ainda, inclusive, pode aproveitar pra maratonar, porque tem muito episódio, né? E, basicamente, ela é uma história sobre uma família. Eu já indiquei essa série aqui antes, eu falo dela desde a primeira temporada, porque é uma série que eu amo. Então, é uma série sobre uma família, são três irmãos. E eles vão, e essa série vai e volta no futuro, no presente, no passado. E a gente vai entendendo ali um pouco sobre cada um deles. Ela é muito legal, e eu choro em praticamente todos os episódios. Então, se você está em busca aí de alguma coisa que é sensível, super bonita, Enfim, vai preparado com o seu lencinho, mas assiste. Aí, assisti também uma série que está, tipo, super na moda agora, e provavelmente muitos de vocês já viram. Mas, pra quem não viu, eu vou engrossar esse caldo e indicar Cambito da Rainha, que é uma série sobre uma menina em xadrista, né? Ela é uma orfa que começa a jogar xadrez, ela ama muito o jogo e tal, ela começa a competir. E, enfim, a história é basicamente sobre ela. Não é uma história real, mas ela é baseada num livro. Enfim, tem certas partes que são reais, mas não é um personagem real. E, de qualquer forma, a série é linda. Então, os cenários, os chugurinos, tudo é muito interessante. E uma curiosidade sobre mim é que, apesar de eu não jogar há muitos anos, eu adoro xadrez. Eu já tinha um interesse sobre esse assunto e adorei a série. Também tenho aqui pra indicar High Fidelity, que é uma série que está no Star's Play. Que é, assim, né? Nossa vida já virou uma confusão de streamings, mas é isso aí. É do Star's Play, que é um streaming que fica dentro da Amazon. Então, pra assinar, você... Acho que até pode assinar por fora, mas, assim, em geral é mais fácil você assinar por dentro do serviço da Amazon. Do Prime, você acha lá os canais e tem o Star's Play. E essa série, ela é incrível pra quem gosta de música. É a mesma história do livro, Alta Fidelidade, que também já tem um filme, que já é antigo. Que tem o John Cusack como personagem principal. Dessa vez, quem faz o principal é a Zoe Kravitz. E, assim, eu amei muito essa série. Ela tá incrível, a Zoe é ótima, os figurinos dela são muito bons. Enfim, maravilhoso. Pra quem gosta de música, é incrível, porque a trilha sonora também é mara. E, assim, a história original do livro é, basicamente, um personagem principal que adora fazer listas, tipo, top 5 de tudo. E, nesse caso, a série vai ser o top 5 dos piores términos de relacionamentos da Zoe. Então, ela vai contar aí as histórias dela e tal, e é bem legal. Por fim, minha gente, eu falei que eram 4 séries e meia, né? Então, já foram 4. Eu tenho a meia pra indicar agora, que é The Undoing. Uma série da HBO que terminou de acabar. O último episódio foi exibido no último domingo, né? Se você tá assistindo esse vídeo aqui, no dia que ele foi ao ar. Então, ela já está completa lá no aplicativo da HBO. A história é, um casal, eles são ricos, bonitos, moram em Nova York e tal. É a Nicole Kidman e o Hugh Grant. E acontece um crime envolvendo uma pessoa do entorno deles. A Nicole Kidman começa a descobrir, né? O personagem da Nicole Kidman começa a descobrir algumas coisas envolvendo o marido dela que podem incriminá-lo nesse crime. Isso é uma coisa que ela também não sabia, que ela fica chocada, enfim. Só que eu não vou dar mais informações em primeiro lugar, porque eu também não sei. Eu vi até o quarto episódio e eu tô achando ótima. Pra quem gosta do estilo, assim, Big Little Lies, Sharp Objects, que são essas séries da HBO, assim, que envolvem um crime, alguma coisa misteriosa. Pra quem gosta desse estilo, ela é maravilhosa. Então, assim, não vi o final ainda, mas essas séries são, assim, séries que eu adoro. Então, eu presumo que eu vá gostar muito do final de Undoing. Então, por enquanto, eu vou indicar, mas quem sabe depois eu volto pra comentar melhor. E é isso, essas são as minhas indicações de hoje. Se vocês têm outras dicas ou se vocês já assistiram essas que eu indiquei aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso, um beijo e até a próxima.